Eu sofri tanto ao saber Que tudo, tudo acabou Pois o amor que eu julgava ser meu Veio o vento e levou Quase não acreditei Que você só me enganou Hoje a verdade, porém, descobri Adeus, meu bem, eu já vou A vida é assim, eu sigo sozinho Não sei onde Mas tenho a esperança de um grande amor Poder conseguir A vida é assim, eu sigo sozinho Não sei onde Mas tenho a esperança de um grande amor Poder conseguir Eu sofri tanto ao saber Que tudo, tudo acabou Pois o amor que eu julgava ser meu Veio o vento e levou Quase não acreditei Que você só me enganou Hoje a verdade, porém, descobri Adeus, meu bem, eu já vou A vida é assim, eu sigo sozinho Não sei onde Mas tenho a esperança de um grande amor Poder conseguir A vida é assim, eu sigo sozinho Não sei onde A vida é assim, eu sigo sozinho Não sei onde A vida é assim, eu sigo sozinho Não sei onde